Pão de liquidificador recheado, não precisa nem sovar. Em uma frigideira, adicione o azeite, um gomo de calabresa ralada e deixe fritar. No liquidificador, adicione 4 ovos, uma xícara de óleo ou azeite, uma xícara de leite e bata por 2 minutos. A lista completa de ingredientes está aqui na descrição do vídeo. E se precisar do passo a passo detalhado, eu deixei para você no meu site, testereceitas.com.br. Despeje em um recipiente e acrescente 2 xícaras de farinha de trigo peneirada. Depois, adicione 150 gramas de presunto ralado, 150 gramas de mussarela ralada, calabresa e azeitona a gosto. Misture tudo muito bem! Agora, acrescente 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de fermento em pó e misture levemente. Transfira para uma forma untada e enfarinhada e por cima, adicione parmesão ralado e orégano a gosto. Leve para o forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Teste essa receita aí na sua casa e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita! Legenda Adriana Zanotto